O Ministério Público deve abrir um inquérito para apurar toda a situação polêmica envolvendo a empresa que desenvolveu o aplicativo para cobrança da área azul em Rio Preto. Por enquanto o contrato está suspenso e a cobrança continua sendo feita manualmente. O promotor Sérgio Clementino disse que o Ministério Público já estava acompanhando o que vinha acontecendo em relação às irregularidades envolvendo a implantação da cobrança da área azul digital em Rio Preto e a dificuldade dos usuários para utilizar o aplicativo. Agora, a partir da denúncia de que uma funcionária da Imurbe, responsável pelo estacionamento rotativo na cidade, seria sócia da empresa, vencedora da licitação para o desenvolvimento e gestão do sistema digital, o caso ficou mais grave e por isso vai ser objeto de investigação. É possível verificar com certa facilidade que essa situação de irregularidade, que a dona da empresa é também funcionária. Então, como que não se percebeu isso ou isso foi ocultado e a própria funcionária não declarou isso, por que que ela não colocou essa situação, enfim. São perguntas que precisam ser respondidas e para isso precisa de uma investigação. Por meio de nota, a presidente da empresa municipal de urbanismo afirmou que um processo administrativo foi instaurado para apurar a situação. Ela afirmou ainda que o contrato foi suspenso e que o modelo tradicional de preenchimento manual está sendo utilizado. Já a assessoria de imprensa da prefeitura municipal informou que a funcionária foi exonerada e que não existe prejuízo para os cofres públicos. Isso porque, dos 350 mil reais destinados para a implantação do sistema e compra de equipamentos, como impressoras e smartphones, o contrato com a empresa, que seria responsável também pela gestão do software, previa um gasto de 80 mil reais. Destes, pouco mais de 28 mil foram pagos. E segundo a prefeitura, como o aplicativo pertence à Imurbi, esta não seria uma situação de prejuízo para o município. Mesmo assim, toda essa polêmica desagradou os moradores. Não acho correto, acho que ela acaba se beneficiando de alguma forma. Eu acho que eles teriam que ter investigado antes de fazer essa licitação para essa empresa. Sempre é para beneficiar alguém, né? Nunca é realmente como tem que ser feito. Nossa produção entrou em contato com alguns vereadores que afirmaram que a presidente da Imurbi, Vânia Pelegrini, deve ser convocada para prestar esclarecimentos e uma CPI pode ser instaurada para apurar o caso. Para o promotor, dependendo do que for comprovado, a polêmica pode configurar caso de improbidade administrativa. A partir da semana que vem, quando volta do recesso, eu vou determinar a distribuição do caso para um dos promotores que atuam na área, para que seja justamente feita uma apuração do que aconteceu, verificar se é uma mera irregularidade administrativa ou se houve uma fraude maior e, se for o caso, adotar as providências para punir os responsáveis por isso. A prefeitura informou ainda que uma nova empresa para gerir o aplicativo só deve ser contratada após a conclusão do processo administrativo. Isso não há prazo para acontecer. A prefeitura também vai investigar por qual motivo não foi identificado durante a licitação que a funcionária da Emburpe é sócia da empresa que desenvolveu o sistema. E a Câmara Municipal chamou a presidente da Emburpe, Vânia Pellegrini, para prestar esclarecimentos deste caso na manhã desta sexta-feira.